Olá, tudo bem, sede de luz? Bem-vindo, bem-vindo aí. Vamos falar um pouco dos princípios do Reiki, os cinco princípios deixados por Mikauzu. Falar da importância dessa meditação, da meditação, colocando as mãos em posição gachô. Gachô é o momento onde nós buscamos o contato com o Criador, dando uma passada rápida para lembrar que, de acordo com a literatura, a informação que encontra-se na apostila, Mikauzu, após a redescoberta dessa milagrosa energia chamada Reiki, Rei Universal, que é a nossa energia humana. E ele passou a fazer a cura nas pessoas, nos mendigos, nos pobres e nos enfermos. E depois ele percebeu, quando ele retomava, que aquelas pessoas tinham voltado ao mesmo estado de pobreza, de enfermidade, de mendigância, e perguntando para elas o que aconteceu, e elas falando que era muito mais fácil mendigar, pedir, ficar à margem da bondade alheia. E foi onde ele compreendeu que não basta apenas curar o externo. Há uma necessidade da cura interior, que é a cura sendo de dentro para fora. E foi onde nasceu os cinco princípios deixados por ele, que é só por hoje não se irrite, só por hoje não se preocupe, só por hoje seja grato e humilde, só por hoje ganhe a vida honestamente, com o seu próprio esforço, para que as pessoas te ajudem, você faça a sua parte, e só por hoje seja gentil, amoroso, amorosa, com todos os seres vivos. Então esse é o desafio dos cinco princípios deixados por Mikauzu, o redescobridor dessa energia maravilhosa, que é a energia reiki, a energia universal. Para que possamos ter esse contato com o Criador, primeiramente, segundo seus ensinamentos, é que possamos colocar a mão em posição de gachô. Se você não sabe, posição de gachô é quando você une as mãos, significa mãos unidas, estamos unidos, em prece, em oração. Deixar aqui o nosso indicador, nosso dedo médio, buscar a atenção, sentar em posição o máximo possível ereta, a coluna sempre ereta, relaxando os braços, os braços ficarem relaxados, importante que você fique em uma posição confortável. E faça por três vezes a respiração, três tempos. Inspire, segura, segura, solta. Lentamente, por três vezes, sentindo a vontade, para que você possa, quando um verdadeiro mestre, um reikiano, ele se torna mestre de si mesmo, é quando ele se permite se conectar, reconectar com o seu interior. Porque o seu melhor potencial reside dentro de você. Não está no externo, está dentro do que nós buscamos fora. a felicidade, o amor, a paz, a bondade, a generosidade. Então, assim, quanto mais nos doarmos aos outros, mais o universo retorna para nós. E para fazer essa oração, essa meditação, esse momento de silêncio, de podermos acionar o nosso potencial, faz-se necessário coluna ereta, sentar, relaxar, soltar bem os braços, fazer a respiração e deixar fluir. Esse é o momento que você vai deixar fluir para que a divindade cósmica, o Criador, possa falar com você, que você possa escutar a sua divindade de sua devoção. Eu compreendo como, meu Deus criador universal, um Deus vivo de amor. Mas cada um tem a sua devoção. O importante é que possamos sempre compreender que o amor, o cuidado, o respeito e o acolhimento, ele é universal. e são parte dos princípios primordiais deixados por Mikaozu para que possamos realmente nos tornarmos terapeutas holísticos, para que possamos ser esse bambu para podermos esse canô de canalização de energia. Que esse trabalho primeiramente primeiramente comece comigo. Eu preciso primeiramente curar a mim, curar o meu interior, raiva, ressentimento, mágoa, tudo o que tem de ruim dentro de mim para que eu possa ao me limpar levar essa mensagem de amor, de cura vinda do Criador. Sempre do Criador porque aí eu passo a viver essa humildade. O rei que ano ele passa a entender melhor o significado da vida e utilizando esses princípios deixados pelo mestre Mikauzu. A espiritualidade, o amor, a viver o hoje, o aqui e o agora. E para isso entramos sempre em estado de meditação. fazendo de manhã, de noite, sempre buscando o estado de meditar. Quanto mais meditarmos, melhor o nosso desenvolvimento espiritual, mental, emocional e o nosso bem-estar físico para melhorar as nossas relações e cumprirmos cumprirmos a nossa missão e propósito na face da Terra enquanto seres espirituais vivendo nesse corpo físico a nossa missão. então Namastê, gratidão, Aloha e até a próxima aula. Fique com Deus. Meditação, gachô, foco, atenção, relaxô. quando você sentir relaxado, você começa a entonar os princípios só por hoje não me irritarei, só por hoje não me preocuparei, só por hoje viverei a gratidão com humildade, só por hoje ganharei a vida honestamente, só por hoje serei gentil, amável e compreensivo compreensivo com todos os seres da Terra. Que assim seja e assim é, está feito. Gratidão. Obrigado.